Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10, versículos 21 a 24 Naquele tempo Jesus resultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes E as revelaste aos pequeninos, sim Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai, ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai Ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar Jesus voltou-se para os seus discípulos e disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir Caríssimo irmão, caríssima irmã, primeira semana do Advento Nós temos várias expressões das visitas de Jesus Ele visita o coração das pessoas, como ontem acompanhamos que ele curou aquele servo do centurião E agora o Evangelho nos faz entender uma coisa importantíssima A novidade de Jesus só pode ser acolhida pelas pessoas que tem o coração simples e pequeno Conhecer a Deus não é apenas um ato de inteligência Tem que ter inteligência, tem que ter coração Precisa estar abertos para a experiência da fé E quantos são os exemplos das pessoas pequeninas Quem sabe de poucos conhecimentos na cabeça Mas que são pessoas cuja presença e cuja reação diante do mistério de Jesus Nos edifica profundamente a todos A graça que queremos pedir no dia de hoje É que nós entremos neste grupo de pessoas dos simples e pequeninos Que entendem as coisas de Deus Aqui os mais pobres, as crianças, tantos idosos Tanta gente simples que nos ensina a viver essas realidades É palavra de vida eterna Tantos idosos Tantos idosos D